A hematragia de pele vocal é uma situação que, apesar de ser comum, ela é temida principalmente pelos profissionais da voz, cantores, atores, doutores, e é uma condição na qual o sangue que fica nos vasos da pele vocal eles podem extravasar e ir para a região da cobertura. Isso pode ocorrer devido a um uso excessivo ou indevido da voz e pode gerar, na maioria dos casos, uma alteração vocal súbita, que aparece de repente. É muito importante que, quando qualquer de nós tiver uma alteração súbita na voz, procurar o médico para ser feito uma avaliação da larinha de trato vocal para ser feito o diagnóstico e o tratamento, na qual é fundamental o repouso vocal absoluto em um período de mais ou menos cinco dias, na qual não pode se falar absolutamente nada, muito menos cochichar. E, depois, é importante o seguimento para ter uma orientação do melhor uso da voz e, ali, é importante também a presença do forno jovem.